E aí DJ, coroa tá potente, arrumou a nega preta, tá cansada de quebrar o pente, pega a visão Estou amando loucamente, uma novinha que só tem dois dentes O cabelo dela, parece até bom pro diário e a panela Ô DJ, vou cuidar dessa novinha, ô DJ, vou cuidar dessa menina Já mandei comprar, terenite, 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 terenite e pirocolina Estou amando loucamente, uma novinha que só tem dois dentes O cabelo dela, parece até bom pro diário e a panela E aí DJ, o que que eu faço com ela? Cuida bem dela, ela gosta que repare no cabelo dela Passa, passa no cabelo da menina Passa, passa, terenite e pirocolina Passa, passa no cabelo da menina Passa, passa, terenite e pirocolina Passa, 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 passa... Passa, passa... Estou amando loucamente Uma novinha que só tem dois dentes O cabelo dela Parece até bom bril de ar e a panela Ô DJ, vou cuidar dessa novinha Ô DJ, vou cuidar dessa menina Já mandei comprar Trenite, 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 pirocolina Passa, passa no cabelo da menina Passa, passa, trenite, pirocolina Passa, passa no cabelo da menina Passa, passa, trenite, pirocolina Passa, 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho